Música Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste tudo a mim Meu ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste tudo a mim Meu ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu Música Música